Bom dia! Tudo bem? Bom dia, angolistas! Tudo bem com vocês? Elas vêm esperar pão todo dia de manhã ali na janela. Hoje eu não joguei pão para elas ainda não. Né, dona angolistas? Gente, vocês lembram que nós tínhamos cinco, né? Então, um bicho predador, né? Aqui tem o... Ai, eu esqueci. Jurilho, eu acho. Acabou pegando, nós achamos uma só... Ah, Lila, faz favor, né? Estou escutando? Ela pula e fica bem faceira, ronronando meus ombros, né? Lila, dá licença que eu vou fazer o vídeo. E aí, uma eu achei ali dentro mesmo do cercado, não tinha ferimento nenhum, simplesmente estava lá. É só o... Digamos assim, a carcaça. E acabou ficando só duas. E não tem como saber que é macho, que é fêmea, porque por enquanto elas não... Não cantam, né? E estão assim. Então, bom dia! Bela manhã para vocês! É... Já passou das oito da manhã, mas eu resolvi fazer um vídeo, porque... Para mostrar como que estão as coisas, né? Então, aqui estão as galinhas. É comum mesmo, caipira, eu tenho o galo. Essa... É... Uma cor tão bonita dessa galinha. Né, Cocó? Só que elas já estão idosas. Mas eu não tenho coragem de fazer canja com elas. Essa daqui também é comum. Essa aqui é muito... Ela é meio... 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 Muda. E aí, ela não... Não cacareja quando bota. E essas aqui, que ficaram... Essas são bem graúdas. Essas ficaram... E... E duas brancas. Essa não é tão... Tão... Tipo de corte assim. Não ficou tão gorda, tão grande. Mas essas... Esses dias estão muito frios. Tá frio mesmo. Em setembro tá frio. Só que nos dias que deu calor... Elas não estavam suportando. Então, infelizmente, eu não vou poder deixar elas. Até porque elas estão muito pesadas. E elas botam os ovos. Mas acabam esmagando. Os ovos. Então, não vai dar pra mim deixar, não. Vamos aqui. Hoje é bem coisa de sítio pra vocês, tá? Eu vou molhar lá as verduras. Lá no quintal. Até eu ter que trazer água pra elas. Olha. Nos pneus. Lavar os pneus. E colocar. Né? Aqui em casa é tudo meio no improviso. Porque tem que ser tudo pra ontem e rapidamente, né? Mas não teve tempo de organizar bem. Até porque não é por aqui que eu quero a cerca do galinheiro, né? Mas, enfim... Olhe lá. Ela pode... Ela cabe, né? Gente, as angulistas são tão safadas... Que eu tenho que ficar... Ó. Por que é improviso? Porque aí, ó. Entra, então. Tem que erguer a tela pras bonitas entrar. Porque elas sabem sair, mas não sabem voltar pra dentro. Olha. Oi, é mais pra cá. Vem. Mais pra cá. Rápido. Olha que safado. E olha quem tá querendo brincar com o celular, né? Pois bem. Eu vou trazer água aqui. Mas primeiro eu quero continuar aqui mostrando pra vocês. Então, de toda aquela frangaiada que tava aí, de corte, já deram belas canjas, molhos. Nós vendemos também a metade. Não lembro quanto que tinha. E agora já tem novos integrantes. Olha, tem mais 40, 45, não tô lembrada aqui, não. E ali é o lugarzinho deles. Olha que bagunça, né? Tão com frio? Eu, na verdade, não deveria soltar ele agora, mas o marido já soltou. Pois bem. Então, eu vou buscar água lá e já volto. Ó, um balde de tinta. Mas está limpa a água. Então, tomem aí. Bom, e aqui? Então, também... Gente, a carne tá cara, hein? Aqui a lenha das árvores que caíram. Lá naquela... No vídeo. Eu vou colocar aqui na capa do vídeo pra mostrar pra vocês. Que nós fomos plantar... Plantar maracujá. E aí... Maracujá. Gente, só porque eu tô pensando maracujá que eu tenho que podar. Plantar agrião do banhado. E aí tinham várias árvores no caminho. Lembram, então? São todas essas aqui já pro fogão. Ai, o que é que eu vim mostrar pra vocês? A minha horta já deu pra colher muita coisa. Graças a Deus, né? Tem couve, tem alho lá. Só primeiro eu quero mostrar aqui. Devido a tanta seca... Olha. Essa água tá vindo lá do nosso poço. Então, tô... É, cada dois dias... Aqui, ó. O filtro. A bomba. E aí... Passamos pra irrigação. Olha, desconectou um aqui. Eu preciso... Eu preciso juntar... É... Conectar ele. É muito fácil. Muito simples. E precisamos colocar gotejos aqui. Ó. Aqui tem tomates. Que eu plantei antes de ontem. Temos pepino. Mas, gente, não tá fácil, viu? Esse ano... Ano passado, por essa época, tava muita planta bonita já. Alguma já produzindo. Eu já mostrei pra vocês, inclusive, os pepinos. E olha esse ano. Eles não saem do tamanho. Tudo bem que depois que nós plantamos ele, que foi depois daquela geada, já faz mais do mês que não chove. Então, eles tão assim. E parece que a água do poço não é o suficiente pra eles. Eles precisam de... 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 De água da chuva, né? Porque a água da chuva é abençoada. Tem nitrogênio. Tem de tudo que as plantas precisam. E está assim. Vocês vão dizer... Nossa, Ilda, mas tá muito suja essa roça. Na verdade, é proposital. Porque... É... Essas... Essas ervas daninhas... Muitas... Olha, sinal de colhida. Eu levo lá pras galinhas, né? Olha, cortado. Aqui. E elas também protegem pro sol não queimar muito. Essa carreira... Aqui tá perdida. Porque a cove-flor demorou muito pra se fazer, já que a geada também estragou um pouquinho. Então, a cove-flor é de inverno e elas não... Acho que não vai dar nada. Mas os porquinhos e as galinhas vão comer as folhas também. E aqui, olha... Não tivemos outra escolha. A não ser passar veneno. Porque o fumo, o detergente e a água sanitária não deu jeito. Todo dia nós vínhamos aqui e era... Sabe? Então... Eram aquelas nuvens... As nuvens de insetos. Aqui. Porque deu muito aquela borboletinha, né? Então... Olha. Que dó. Não sei também. Seja o que Deus quiser agora. Eu vou lá ligar a bomba. Pra... Fazer o gotejo. E aí eu mostro pra vocês como vai ficar, né? Gotejando. Aqui mais tomates. Já plantei melão no meio das... Dos repolhos. Olha aqui também tem melão. Essas mudinhas aqui são daquelas sementes que eu comprei. Que eu já mostrei pra vocês também. As sementes. Olha o maracujá que eu falei pra vocês. É porque eu tô pensando. Eu tenho que vir podar ele também. Porque já... Caíram as folhas. Já está começando a brotar de novo. Né? E olha. Aqui... Eu plantei muito. Posso dizer que semeei muito girassol. Aqui nessa... Aqui pega gotejo. Mas aqui eu tenho que molhar. E muitas dessas mudinhas aqui eu plantei também. São flores que não coubem no jardim. Então eu trouxe tudo aqui. Aqui vai ser um jardim bonito. E olha o fumo lá, ó. Precisando ser plantado e não chove. Né? E esse aqui cresceu diferente. Era pra ser um repolho. Não sei o que vai ser. Eu... A folha dele agora eu não posso comer. Porque tem veneno, né? Mas a folha dele era... É parecido com o sabor do repolho. Eu vou lá ligar a bomba. E aí eu mostro mais pra vocês. Mas eu já liguei. Aqui eu fechei. Porque é... É tudo muito simples, sabe? De se... É... De se montar o gotejo. Foi o marido que fez, né? Que montou. Uma mangueira normal. E aí faz um furo. Pra encaixar. Olha. Aqui. Aí eu fechei o registro. Que tem as... Que não é com registro, né? Olha. Eu fechei o registro. Porque eu tentei puxar o... A mangueira do gotejo. E deve estar enroscada lá na ponta. E eu já vou lá. Ver o que aconteceu. Então, ó. Viu? Que benção. Pena que é a água do poço, né? A água potável. Que o marido... Ele vai buscar lá no rio, sabe? Só que hoje, por exemplo... Ele tá lá na construção. Né? Porque a pessoa que contratou o trabalho... A Rosângela, né? Eu já mostrei pra vocês as orquídeas dela. Ela que tá fazendo a casa. E também tem pressa de mudar, né? Olha. Então... Por isso que... O marido também não pode perder tempo nas coisas aqui da casa. Então... Tem água, né? Vamos pedir a Deus que... Que venha chuva. Parece que a previsão... É pra semana que vem de chuva. Então venha... Venha dar mais uma olhadinha aqui comigo. Né? Esse alho aqui... É aquele alho... De... De... Menor, né? Que é do supermercado comum. E não adianta. Já é a terceira vez que eu... Planto aqui pra mim... Não dá. Não cresce. Não desenvolve. Pronto. E esse aqui tá bonito. Esse aqui... É o alho macho, né? Alguns chamam de alho porão. É que eu deveria ter ido por lá. Não, mas depois eu mostro pra vocês, né? Depois quando eu vou entrar... Por ali. Aqui... Ainda eu vou plantar... Abobrinha... Nessas partes aqui... Pra não ficar a água também, né? De sendo desperdiçada. Não dá. Aqui eu tinha batatas. Por isso vocês verem... Algumas batatinhas... Também deu colheita. Apesar de que a geada... É... Queimou, né? Mas... Mas assim mesmo... Não deu pra mim colher alguma coisa. Olha... Um moranguinho já. Ah, tem dois. Então um pra cada filha. Aqui... E aqui, olha... Aqui também... Eu sempre molho mais... Do que só com o gotejo aqui. Porque é uma... Uma mangueira de gotejo, né? E aqui precisa mais. E aqui também... Que eu não mostrei pra vocês... As ervilhas. Olha... Essa é a... Ervilha de... De vagem. E aqui... É pra... A ervilha de sementes, né? Olha... A de sementes. E esses... Aqui que tem ainda muita gente... Esse ano ainda... Esperamos ter safra de pepino, né? Ainda vou falar mais sobre o endro. Que esse que é o endro... Não é erva doce. E não é o funcho, né? Tem gente também que chama de anice. Olha... Aqui tá faltando um pé de tomate que plantar. Pra água não ser desperdiçada também. Então vamos lá. Deixa eu... Preparar melhor qual que é... A mangueirinha que tá desconectada lá. Eu acho que é essa daqui, né? Então vamos comigo até lá na ponta. Essas... Isso são azeven. Azevense, né? Azeven. É pasto de inverno. Então assim que der... Que venha o verão... Ela não vai existir mais. Então não precisa tá... Me matando aqui de carpi, né? Aqui também preciso plantar mais alguma coisa. Já que a couve-flor então não vai dar nada. Olha... Os pepininhos ainda... Ó... Elas já estão se formando. Então precisa água com certeza. Olha, tá úmido. Foi domingo que ligamos. Hoje é quarta-feira. Então... Ainda tá... Porque desde sábado está frio. É... Então... Como não tem sol e não está abafado... Não... Não seca a terra, né? E aí acaba permanecendo úmida por mais tempo. Aqui em todas as pontas das carreiras... Eu plantei abóbora. Eu gosto muito da abóbora. Olha... Várias torceiras. Lá também... Aqui não sei. Acho que foi o Jacu que comeram as sementes. Lá também tem mais torceiras. E aqui também. E aí eu venho com o balde molho. Olha o que tem de pinheiro nascendo aqui por causa dos pinhões que caíram. Aqui foi... Aqui era a raça de milho, né? Vocês lembram? E aí eu não juntava aqui porque... Tinha bastante pinhão pelo lado de dentro do pátio. Aí eu não juntei. E tem muito pinhão nascendo aqui. É, pois é. Olha... Como está tudo aí, né? Muitas árvores que já estão florindo mostrando a primavera. É. A primavera está aí. Sem chuvas. Sinceramente, tenho medo a hora que vem chuva. Pois bem. Aqui o marido travou. Por isso que elas... Ela desconectou lá. Mas eu vou puxar e aí já mostro pra vocês como que puxa e como que conecta lá. Então aqui... É... Olha. Primeiro afrouxa ou aperta o parafusinho. E daí conecta aqui. Tá? Só que com uma mão eu não sei se eu vou conseguir, né? É preciso com duas mãos, já que a mangueira de gotejo ela é bem maleável. E aí depois, né? Distorce. Essa pecinha aqui. Imprensando aí na ponta daqui, tá? Então agora é só eu abrir o registro. A mangueira já está enchendo. Olha. Agora como eu puxei algumas, ela saiu de cima das plantinhas, né? Então... Olha. Agora é só acomodar elas pra que elas não saiam, então, de cima das plantas. E o pingo d'água vai em cima, né? Olha. Aqui ainda tá úmido por sorte, né? Bom. Hoje o meu vídeo foi bem roça, né? Teve, sabe, vários inscritos que chegaram através do vídeo do tour da minha casa. E também do vídeo da chapa do fogão. E comentaram, né? Pra mim mostrar mais lá fora que eles também queriam conhecer. E como eu expliquei pra esses novos inscritos, o meu vídeo sempre foi só falar de casa, né? Porventura, foi o tour, então, que eu fiz dentro. E também as... A limpeza da chapa, né? Os demais são todos pra fora. Já aqui dentro, também, olha. As vagens. Ou favas, né? Beterraba. Não sei se foi só por causa da seca, né? Mas olha que linda imagem. Aqui, ó. Terminando de germinar, saindo pra fora. Que linda, né? Bom, então agora vamos ver se vai dar beterraba. Nós gostamos muito de beterraba aqui. E vagem também. Só que eu tenho alguns que não nasceram, né? E também o jacu. Eles vêm aqui, eles amam feijão quando tá germinando, né? Bom, aqui é os meus alhos. Eles também estão sofridinhos de sede, né? Eu quero mostrar pra vocês o tamanho do caule deles. Com certeza que vai dar muita semente, né? Ainda não está formado. Eles ficam bons lá por novembro ou dezembro. Ainda. Eles levam muito tempo pra ser. Eles são plantados de março a maio, né? Eu plantei em abril esses. Então, imagine quanto tempo de estiagem que eles pegaram, né? Apesar de que eu vim aqui com o balde e água. Aqui o repolho. Os melhores eu já colhi. Alguns eu já levei pras galinhas também. E aqui é o resto cenoura. Eu não tive sorte, né? Na semente. Não nasceu. Aqui também as alfaces. Estão no ponto. De ser colhidas já comemos bastante, né? Esse chazinho que é maravilhoso. Pra dor de cabeça. Meu canteiro de salsa também não está muito legal. Mas é assim, né? A couve. Ontem plantei um brotinho. Acabei esquecendo de trazer água aqui pra molhar. Mas hoje o gotejo já vai fazer isso por mim, né? Couve, então, não vem se dar folhas, né? O vídeo já está muito comprido. Com certeza vai levar quase 24 horas pra carregar no YouTube, né? Por conta da minha internet. Mas fazer o quê, né? Aqui eu vim mostrar pra vocês que aqui já está plantado milho. Olha. E aqui em cima já está plantado feijão. Agora é só esperar chuvas. Que Deus mande chuvas, né? Então é isso, minha gente. Obrigada pela companhia de vocês até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo. Fiquei com Deus e até o próximo. Obrigado.